Olha ele aí, um matador de tubarões! A Maíza já tem, cara. Você pode ser Maíza trans. Eu posso ser o Maízo. Maíze. Me chamem de Maíze. Atenção, gente. Infelizmente, a gente não tá na SBT, a gente tá na VTV. E a gente vai gravar com o VTV. Daqui a pouco. Não sai daí. E aí, guys, beleza? Estamos aqui no SBT. Uhul! Eu e o Charles Mano. A gente na rocha. Não sei se a gente só vai comer e ser dispensado, mas pelo menos viemos. Muito obrigado. Devemos tudo isso a vocês. Depois a gente vai mostrar pra vocês uma macro. A mão do tatá com a mão do tatá. Talvez. Hashtag força. Um camarim só pra gente, cara. Você acredita? Mas não tem comida e nem raguindás. Então... Zoeira. Uma alegria. Uma alegria. Ó, aqui tem aqueles coisinhas de, ó... Sabe de... Você sabe. De camarim. Agora eu vou fazer vários vídeos de maquiagem, galerinha. Ô, malaca... Hoje nós vamos fazer um vídeo de make. Como tampar a sua cara ferir. Alô, alô. Alô. Gente, é o Silvio. O Silvio Santos guarda relíquias dele aqui, ó. Esse aqui é o próprio ferro dele. Da mãe dele, na verdade. Foi trazido pela avó dele dentro de um gato lá da Europa. Chique, hein. Isso aqui, ó. O Pedro Álvares Cabral trocava por Pau Brasil. Padeiro. Pau Brasil. Demais. Uau. Legal. É isso aí, pessoal. Toma aqui. Ó, tem luzes amarelas. E tem luzes brancas. Mas não tem raguindás. A moça falou que não tem comida no camarim, então a gente vai embora. Porque a gente não é palhaço. A gente se valoriza. Gente, eu vim aqui só pra comer. Eu pensava que era comida da TV. Sempre parecia mais gostoso. Ó aqui, mano. Tô passando fome. Tô passando fome. É, emagreci sempre. Tô passando. Charles. Quero café. Charles, peraí. Charles tá com o cabelinho na régua aqui, ó. Camarim. Chama, pai. Pega. Olha que legal, gente. A gente tá num camarim. Eu acho que normalmente fica mais uma pessoa. E eu acho que é a turma toda que passa aqui. Pô, tá toda a turma aqui, ó. Marcão. Pô, tem um marquito, cara. Onde é isso? Tem um marquito, velho. Tá aberto. Ah, Marquito! Marquito! Marquito, desculpa, meu. Perdão. A gente só olhou, só. Caraca, a gente morre no Santos. Santos! Ai, 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 ai. A cachorra me mateu. A pé na esquerda. Ele está parado. Santos! Você sabe que você vai parar pra rua. Gente, chegou a comida. Hoje tem o quê? Cafézinho. Um pãozinho de queijo. Um pãozinho. Um pãozinho. Um pãozinho. Um pãozinho. Um pãozinho. Galera, ó. O xaropinho foi demitido. Então a gente vai ficar com o armário dele. O armário dele, ó. Ó, rapaziada. Coloca aí, ó. Cosminho. Perdeu o xaropinho. Agora é... É Cosmo. Agora vai ver pra roubar seu lugar, seu rato safado. Vai, tira a foto aí. Dá um sorriso. Ih, tá filmando. Tão fechando o contrato aí com o Silvio Santos, tá ligado? Tá se maquiando aqui agora. A gente vai participar de Boleana adulta fazendo OnlyFans. Participação especial com Belly Belinha. Ó, esse aqui é o banheiro do SBT. Cês tão vendo que o negócio aqui é bem família, né? Bem aconchegante, ó. Cê vem do lado do seu parceiro. E já no SBT, gente. Ó, Mictório limpinho. Olha que Mictório limpo. Gente do céu. Olha aí. Ih, rapaz, tem um penteiro aqui. Deixa quieto. Deixa quieto. E aí, Tchuruma, beleza? Eu sei, você está vendo o Cosminho com esse cabelo e está pensando. Bandeira, interrogação? Cosmo surfista na situação, hein? A gente não gravou mais porque... A gente tá lá meio tímido também e a gente nem pensou tanto nisso. Mas, cara, a gente passou por todo aquele gramado, aquele SBT de flores. Passou por aqueles campos. Perguntou pro motorista sobre o Silvio. Caramba, incrível. Ver por trás é muito bacana. É muita gente trabalhando. É muito organizado. Eu... No início a gente pensou que, putz, isso aqui deve ser muito difícil. Mas, cara, quando é todo mundo junto, trabalhando junto, é muito... Rola muito fluido. É muito bacana ver aquilo por dentro. A gente encontrou a Cristina. A Cristina recebeu a gente. Abraçou a gente antes. Confortou a gente. Diz que era fã da gente, cara. Não sei se ela falou a verdade. Mas ela disse já pra mim, não. Já é o suficiente. Nem que fosse mentira. Só pra deixar a gente mais tranquilo. Demais, cara. E todo mundo lá é bem simpático. Todo mundo conversa e tenta te tranquilizar. Porque sabe que, porra... Pô na mão. Você não sabe como é que faz. Caramba, mano. Foi muito divertido. A turma, a turma mesmo lá, cara. Essa turma é real mesmo. Não é... Pode até aumentar. Mas não é mentira, não. Porque lá pra você tem um cada louco ali. Show de bola. O diretor disse que viu o nosso vídeo, que gostou. Mano, o diretor. Um cara que tá há anos trabalhando com isso. Dizer que aí o nosso vídeo é bom. Qual que é o problema dele? Zoeira. Muito... Cara, muito legal. Muito agradecido. E o nosso episódio deve sair essa semana. Aí eu vou avisar. Vocês cola lá, meu. Dá uma olhada. Vi a gente nervoso. A gente todo tenso na frente da câmera tentando render. A gente tremendo. Vê lá, meu. Você dá uma moral. Quem sabe... Quem sabe eles não chamam... Eles não vão chamar. Não. A gente não é tão grande. Mas vocês são muito significativos. Que menino. Então, mano. Se você é do Face. Vai lá, mano. Segue a página do Casos de Família. Fala lá. Vem aqui pelo Cosmos. Quem sabe, né? Aí assim que sair a gente faz um vídeo reagindo a gente. Vai ser show de bola. Então, gostaria de mostrar pra vocês de novo aqui um resuminho. Três takezinhos dos três vídeos que eu já fiz do Casos de Família. Olha aí. Olha o dedo. Ai. Eu tenho vergonha de ter você na minha família. Ela é gorda. Ela tá tão gorda que com 18 anos ela não consegue subir uma ladeira. A sorte dela é que maquiaram ela. Que a leg dela sobe tanto que fica parecendo um macacão. Os decotes dela. Meu Deus. O peito dela pra fora. Eu falei, Gabi, eu quero dormir a noite, Gabi. Que é pesadelo depois. Pesadelo. Eu não vi nada. Lá vem. É a cruz que eu carrego. Tô aqui pra falar. Ai, meu. Só tem dois nesse programa. Gabrielieta. Fique emocionante. Desculpa. Eu só queria pra você. Olha a cara da manhã atrás dela. Meu Deus. Meu Jesus. Parem com isso. Para, Gabi. Um canhão. Do acerto, Gabi. Viagem. Que vergonha. Ela bebe até alfim gelso. Mentira. É verdade. Eu falei de hoje por Deus. Eu não sabia que... Por isso que eu queria. Porque eu não sabia. Ela vomitou. Bebi uma garrafinha só mais, Alexandre. Essa formulação exclusiva TopTerm, gente. Colagem. Ela tem quatro crianças. E a Bienta tem duas. E aí... Eles pensam não usar camisinha, não, né? Montando um time aí pra vovó cuidar, né? Na mãe dela precisa sair e ela olha. As vezes ela olha assim que eu sei. Ah, ela olha quando a mãe dela precisa sair. É. Quer dizer, quando a vó... É, boa. Essa é a melhor amiga de todas. Parabéns. Eu falei, eu falei, eu falei, eu já era. Eu fui eu. Não, 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 não. Eu fui eu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu sou filha da minha mãe, ela já é uma adotiva. É porque eu sou adotada, né? Minha mãe me deixou desde quando eu nasci. Pouca a cara dela. É como a gente... Cuidado. Cuidado. Então me ouça, então me ouça Se você me ouviu, eu falo Cara, é de cor Sai por cima E muito obrigado a vocês Obrigado a vocês demais, demais, demais Porque, putz Tudo depende de vocês Somos mais do que mil Somos Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo você aí Obrigado, viu? Beijo Chegou a hora, vamos agitar Oh my god